Eu navegarei Noceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me confiendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como най-pentecostes Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal